Falando de moda aqui na Louvre, eu tô aqui com a Mames pra falar de roupas de festa que as festas vêm chegando e aqui o vestido perfeito pra todas as ocasiões Exatamente, o andar superior da Louvre é todo de festa aquela festa, formatura, aniversário, casamento, madrinha nós temos longos, curtos, bordados, lisos e o melhor neste momento com 50% de desconto Olha isso, o andar todo pela metade do preço Exatamente, nós como importadoras recebemos uma remessa fantástica e por isso vamos mostrar os vestidos pra vocês com 50% de desconto O Giovanni é um costureiro muito famoso nos Estados Unidos vestiu muitas atrizes, vestiu a Michelle Obama e nós fizemos uma compra fantástica ali ali então tem vestidos de muitas cores, de todos os tamanhos curtos, longos aquele vestido que você gosta, que você procura com certeza você vai achar aqui na Louvre Bom, vamos começar falando desse verde curto lindíssimo os curtos vale falar que são vestidos que caem muito bem em ocasiões especiais de festa que hoje não necessariamente você precisa estar com um vestido longo esse verde, por exemplo, maravilhoso Ele é muito bonito esse vestido esse vestido é uma obra de arte porque os vestidos curtos, alguns bordados como esse verde que nós vamos mostrar ele é todo bordado em miçangas em paetê as franjas estão bordadas as franjas vieram numa tendência muito forte nessa coleção de outono e inverno que está chegando então elas vieram também nos bordados e esses vestidos todos dessa coleção nova com 50% de desconto Esse outro aqui, nós temos um outro aqui pertinho maravilhoso esse azul gente, eu vou até pegar ele aqui na mão faz até um composê com a minha roupa hoje gente, olha esse vestido é uma joia no corpo exatamente, ele é uma joia ele tem um bordado muito bonito sobre um tule e ele mistura o paetê mistura as miçangas e as pedras todos eles, Lelinha, são bordados em pedras então ele tem um trabalho perfeito é uma verdadeira obra de arte gente, é maravilhoso realmente um vestido lindíssimo vamos voltar ali pra cá e vamos falar agora desses dois longos que você separou lindíssimos os dois num tom de bronze sendo que um deles tem aí um bordado todo colorido meio frutacor então, um deles tem manga longa porque muitas mulheres gostam de uma manga né, Lelinha depende também da estação depende do horário depende do lugar então ele é todo bordado em bronze o bordado também é sobre um tule o forro todo num tom de bronze e o outro vestido já é um lamê que é um tecido que tem um brilho muito discreto mas que também cai muito bem tanto à noite como à tarde porque os brilhos, eles saíram da noite eles vieram pro dia todo e tudo isso com 50% de desconto estes de todo andar pela metade do preço? exatamente todos os vestidos do andar superior da Louvre pela metade do preço e tem mais seguindo a política da Louvre você paga metade do preço e pode dividir em até 10 vezes do jeito que for melhor pra você no cheque, no cartão sempre indo de encontro aquilo que é melhor pra você tudo isso é Louvre aqui em Ribeirão Preto na rua João Penteado esquina com a São José o que é o que é o que é o que é o que é?